Fala meu povo, tudo bom com vocês? No último dia 23 de setembro, chegou no catálogo da Netflix o filme Enola Holmes protagonizado e produzido pela atriz Millie Bobby Brown e co-protagonizado por Henry Cavill como nosso poderoso detetive britânico Sherlock Holmes A Netflix está sendo processada, vou explicar já já pra vocês o que está acontecendo por conta dessa produção que chegou agora no catálogo e está também dividindo muita opinião pública tem gente amando o filme e tem gente detestando o filme por isso eu fiz um vídeo aqui no canal de Saiba Mais falando sobre os pontos mais criticados do filme principalmente pela galera que não curtiu nem um pouco essa adaptação vou deixar o link do Saiba Mais aqui na descrição vou deixar o link do nosso vídeo também de review sobre o filme e todos os links dos livros já publicados sobre Enola Holmes ao total a série tem seis livros publicados caso vocês tenham interesse de conhecer um pouquinho mais então os links estão todos aqui na descrição antes de eu explicar pra vocês o processo que a Netflix está recebendo não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo de se inscrever no canal e de compartilhar esse link daqui pras pessoas que são apaixonadas por Netflix como você e que estão acompanhando todas as tretas e todas as reações de Enola Holmes também então bora lá Bom, começando pelo começo quem está processando a Netflix é a família do autor Arthur Conan Doyle que é o escritor e criador de Sherlock Holmes o maior ícone literário britânico de todos os tempos e aí você me pergunta mas Cris, se o filme é baseado nos livros Os Mistérios de Enola Holmes escrito pela Nancy Springer que declaradamente não tem absolutamente nada a ver com a literatura de Arthur Conan Doyle porque que a Netflix está sendo processada pela família do autor eu te explico a família de Arthur Conan Doyle diz que existe uma violação de direitos autorais principalmente relacionados aos traços de Sherlock Holmes descritos pelo próprio Arthur Conan Doyle e assim como muitos sites noticiaram não é só a Netflix que está sendo processada nesse rolê temos aqui na lista de processados pela família do nosso querido Conan Doyle também a editora que publicou os livros dos Mistérios de Enola Holmes e a própria autora Nancy Springer está sendo acusada de plágio sobre os traços de Sherlock Holmes o mais curioso nesse caso é que a família de Arthur Conan Doyle perdeu completamente os direitos sobre as obras de Arthur Conan Doyle em 2014 porque todas as obras escritas por ele em 1923 foram descritas como domínio público somente as obras escritas pelo autor entre 1923 e 1927 que totalizam aí 10 livros especificamente é que hoje são de propriedade da família dele e aí a família de Arthur Conan Doyle está dizendo que os traços de Sherlock Holmes tanto dos livros Mistérios de Enola Holmes quanto do filme Enola Holmes da Netflix são especificamente os traços descritos pelo autor nesses últimos 10 livros publicados a família do autor garante que os traços emocionais e de personalidade que são trabalhados em Enola Holmes para o personagem Sherlock Holmes só foram de fato trabalhado e debugado ali, destrinchado pelo Arthur Conan Doyle nesses últimos livros que antes eram apenas aventuras e que não se aprofundavam tanto assim na história de vida pessoal do nosso detetive favorito além disso, eles dizem que toda relação íntima e familiar também foi trabalhada apenas nessas últimas publicações e que por isso, a empresa deles, que é a Doyle State deveria ser a dona das histórias de Enola Holmes então eles querem ser os donos de todos os livros da Nancy Springer e também donos dos direitos do filme Enola Holmes a gente sabe que esse tipo de processo com a Netflix rola há muito tempo em O Mundo Sombrio de Sabrina também rolou um processo muito semelhante claro que não por conta de autoria ou direitos autorais de alguma obra literária mas por conta de direitos de uma religião específica por conta de todos os símbolos que eram apresentados na primeira temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina e agora a Netflix enfrenta mais esse processo por conta da família de Arthur Conan Doyle lembrando que até então já que Nancy Springer tinha lançado seus primeiros livros em 2006 até agora, nos últimos 14 anos não havia tido nenhum tipo de reação da família de Arthur Conan Doyle e foi literalmente o filme chegar na Netflix estrear em mais de 190 países e ser distribuído para milhões de pessoas no mundo inteiro que coçou aquele incômodo na família de Arthur Conan Doyle para que eles abrissem esse processo contra a produtora e contra a editora e a autora do livro assim como em todos os outros casos de processo é óbvio que a Netflix não vai se pronunciar assim como a editora e a própria autora do livro quanto mais se fala nesse tipo de processo mais se enrola com a justiça então o melhor mesmo são todos os envolvidos ficarem quietinhos e se enfrentarem na justiça para a gente ver aonde essa história vai dar o fato é que nós queremos outros 5 filmes pelo menos de Enola Holmes para a gente ver todas as aventuras já escritas pela Nancy Springer em livros estamos aqui torcendo e aguardando para que tudo dê certo lembrando que a família de Arthur Conan Doyle também tem o direito de reivindicar tudo que eles acreditam ser realmente de direito deles em momento nenhum eu estou tirando o mérito da família de lutar pelos seus direitos mas que a gente está torcendo para ter mais filme de Enola Holmes e para não dar problema nenhum nessa promoção e para não dar problema nenhum nessa produção é claro que estamos torcendo né comenta aí o que você acha desse assunto se você já estava sabendo desse processo se você curtiu Enola Holmes se já assistiu nossos outros vídeos e óbvio que está também muito ansioso ou ansiosa para as próximas produções de Enola Holmes na Netflix beijo espero que tenham gostado desse vídeo curtinho de notícia atualizando vocês sobre Enola Holmes e até a próxima tchau 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 Tchau